Olá a todos, é um prazer estar aqui em Capri, na Itália, e eu gostaria de agradecer os nossos anfitriões, os nossos colegas, por não apenas pela hospitalidade, mas também por sua liderança. O G7 é, de muitas formas, um comitê que cuida das democracias no mundo, e nós saímos desse encontro de ministros das relações exteriores mais unidos do que nunca, olhando para os desafios críticos que temos na comunidade internacional, incluindo a agressão russa contra a Ecrânia, o conflito no Oriente Médio e também a importância de apoiar países do Pacífico em suas democracias. Nas conversas nos últimos dois dias, tivemos discussões muito, muito produtivas, e algo que acompanha nos últimos três anos as nossas abordagens nos Estados Unidos, da Europa e de parceiros na Ásia, em nome da democracia. Vou tratar de alguns pontos que discutimos nos nossos dois dias, e depois teremos a nossa declaração oficial, que será divulgada também. O G7 condena o ataque sem precedentes do Irã em Israel, sem precedentes em escopo em escala, em escopo porque foi um ataque direto do Irã para Israel, em escala porque envolveu mais de 300 armamentos, incluindo mísseis e drones. Estamos comprometidos com a segurança de Israel e também estamos comprometidos com a diminuição das tensões para levar as tensões ao mínimo. Nós vimos também esse compromisso para que o Irã seja responsabilizado para diminuir essas temperaturas. E ontem, os Estados Unidos anunciaram novas sanções ao Irã, especialmente aos seus programas de drones e programas de defesa militares, e a declaração do G7 deixa claro que os países do G7 irão adotar sanções adicionais e outras medidas nos próximos dias. Enquanto estamos lidando com a questão do Oriente Médio e esse ataque sem precedentes do Irã em Israel, nós também estamos de olho na situação de Gaza. Nós pedimos urgentemente a implementação de assistência à situação, mais ajuda e melhor distribuição dessa assistência a todos que precisam. Nós tomamos passos importantes nas últimas semanas, com mais portões abertos, mais ajudas chegando, mas precisamos ter resultados sustentados e precisamos assegurar que essa distribuição seja uniforme em Gaza. Nós também tratamos sobre a questão do cessar-fogo e da libertação dos reféns. Esse cessar-fogo vai facilitar a expansão da assistência e também permitirá àqueles que voltem ao norte, em Gaza. A única coisa que está entre Gaza e o cessar-fogo, a única coisa que impede isso é o Hamas. O Hamas parece estar mais interessado no conflito regional do que no cessar-fogo, que melhoraria a vida do povo palestino. Eles continuam a mover em torno de mais agressão e a única coisa que está impedindo o cessar-fogo entre Gaza e Israel é o Hamas. O G7 também está muito claro em sua resposta em defesa da Ucrânia, que sofre agressão da Rússia. A mensagem que ouvimos é que Putin manterá suas agressões e nós dizemos que ele não pode continuar fazendo isso. E como eu disse antes, eu acho que esse é o maior esforço que tivemos nos últimos 30 anos com parceiros para ajudar nos esforços para conter essa agressão. Nós podemos ver duas coisas no momento. Juntos, estamos ajudando a Ucrânia a se manter forte e se manter militarmente, economicamente, em sua democracia. Mais de 30 países estão engajados em negociar com a Ucrânia e para contribuir para a sua segurança. Eu estou convencido que aqui, nessa cúpula, nós podemos ver que a Ucrânia consegue sustentar pelo momento o que for preciso para o seu futuro. E com isso, e é claro que também pensamos de como os Estados Unidos podem ajudar ainda mais. Nós temos um pacote nos Estados Unidos em aprovação. mas, ao fazermos isso, nós ouvimos também que é imperativo, que é fundamental nesse momento que a Ucrânia receba mais recursos para lidar com essa agressão russa contínua. Precisa de mais defesa, mais munição, mais artilharia. Aliados e parceiros aqui, incluindo os do G7, estão comprometidos em entregar isso. Discutimos os passos para levar mais assistência à Ucrânia. Também discutimos formas de proteger e ajudar o seu setor de energia, que foi dizimado por ataques russos. E acho que nós podemos, tomamos passos importantes a mais, a mais que virão para ajudar a Ucrânia a manter o sistema elétrico para o seu povo. Nós também tratamos da transferência de armas e de ativos para as forças russas e como elas são feitas, especialmente agora que a Rússia também tem uma aliança com o Irã em armamentos. E também a China trabalha com os semicondutores e com outros ativos que podem ajudar a Rússia a fortalecer sua indústria de defesa e acabar se desviando das sanções. Por outro lado, nós não podemos tratar dessa maior segurança na Europa desde a Guerra Fria sem abordar esses temas. E fizemos isso aqui no G7. O progresso nas soluções para usar os ataques cibernéticos na Rússia também foram tratados e eu acho que nós estamos trabalhando para chegar a um acordo consistente com o direito internacional e com as leis dos países, porque a Ucrânia chama isso de roubo. E é um roubo. Vidas ucranianas estão sendo roubadas, estão sendo tomadas, a infraestrutura está sendo tomada e seu território também. Os ativos russos que estão sendo tomados em outros países devem ajudar a reconstruir a Ucrânia. É algo que complementa, mas não substitui a assistência que nós precisamos no momento à Ucrânia, essa tomada de bens e ativos russos. O compromisso de Biden com esse tema foi levado ao Congresso americano e esperamos que ele seja votado em breve. Essa verba é urgentemente aguardada pela Ucrânia para que as pessoas defendam o seu povo para que defendam a democracia. E nós temos europeus e parceiros, incluindo na Ásia, que estão fazendo muito para ajudar a Ucrânia. E, por fim, todos esses suprimentos serão investidos na nossa defesa, nos Estados Unidos. Unidos, e isso traz empregos para os Estados Unidos. Outra coisa também discutimos aqui, como devemos tratar, trazer novos parceiros, incluindo na região do Índio Pacífico. Eu acho que é muito importante tratar do apoio que a Rússia recebe da China, da Coreia do Norte, do Irã. Isso mostra que a segurança na Europa, na Ásia e em outras partes do mundo são indivisíveis, estão profundamente conectadas. E é algo que ouvimos aqui também nas nossas discussões nesses dias. Na reunião do G7, nós tratamos de paz e estabilidade, e falamos também do Mar do Sul da China, e falamos em como podemos nos unir com as práticas injustas de mercado da China, especialmente quando eles inundam os mercados de outros países com produtos e tecnologias que acabam acabando com o preço dos mercados internos desses países, eles acabam dominando os mercados.